Por seis minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho hoje, senhores deputados e senhoras, fazer um balanço das aplicações do BNDES no Brasil. O banco que o Tesouro teve que capitalizar em torno de 500 bilhões, dinheiro que o Tesouro nunca teve, captou no mercado a taxa Selic, aplicou no BNDES para que o BNDES emprestasse com taxa bem inferior a Selic da captação. E tudo isso aconteceu, senhor presidente, de 2002 para cá. Cada ano aumenta. São 470 bilhões até 2014, que com 30 bilhões de 15 chega a 500 bilhões do Tesouro. São quase 200 bilhões do FAT. E este dinheiro, senhor presidente, está sendo aplicado para privilegiar os grandes privilégios deste Brasil, que são as duas regiões do Sul e Sudeste. O Nordeste, senhor presidente, tem apenas 8% da aplicação do BNDES no ano passado. E quando se coloca a média, apesar de 2009 ter sido um percentual de 16, porque teve que emprestar para os governos estaduais, mesmo assim, a média é muito inferior ao que nós representamos do PIB, e infinitamente inferior àquilo que representamos da população brasileira. E ele tem contribuído, senhor presidente, para desequilibrar, já desequilibrada, a atenção que o governo dá ao problema regional. O que é que fez o BNDES? Além de ter este desequilíbrio, o BNDES de 2002 para cá, senhores deputados, pasmem, dos 500 bilhões, emprestou 14 bilhões de dólares aos países da América Latina. foi a Angola, 3 bilhões e 990 bilhões, o mais representativo. O segundo, a falida Venezuela, 3 bilhões e 231 milhões de dólares. A terceira, a República Dominicana, 2 bilhões e 597 milhões de dólares. A quarta, a nossa competitiva Argentina, 2 bilhões e 61 mil dólares. E a quinta, a Cuba, 846 milhões de dólares, bilhões, milhões de dólares, fora outros de menor, de menor expressão. Mas por que que fizeram isto? para que as empresas que estão envolvidas no Lava Jato, as cinco maiores empresas envolvidas no Lava Jato, pudesse, como fizeram, construir as obras de infraestrutura naqueles países que o Brasil financiou. Enquanto isso, senhor presidente, enquanto isto, falta recursos, agora do BNDES. Em 2014, a média de aplicação do BNDES foi mais de 15 bilhões por mês. Foram mais de 190 bilhões, dentre eles, o financiamento desses países, esses países sul-americanos. Mas o que que está agora acontecendo? Como faltou tesouro, a capitalização do BNDES, nos três primeiros meses deste ano, a média é 6 bilhões. Já foi 15 bilhões em média, 15,5 bilhões, e agora caiu para 3 bilhões. Vocês sabem por que, senhor deputado? Porque de 2012, 2002, começou em 2002, em 2002, só 129 milhões. Em 2003, isso é de dólar, eu estou falando aí dólar, porque emprestou para os países americanos, sul-americanos, com taxa inferior àquela que é praticada para as sofridas empresas brasileiras. Em 2013, 113 milhões de dólares. Em 2004, 78 milhões de dólares. E em 2006, 238 milhões de dólares, senhor presidente. E vai seguindo até 2015, 2015, 2 bilhões de dólares. E vários outros exercícios, como 2011, 2 bilhões e 400 milhões de dólares. isso é que eu tenho que protestar, porque eu não concordo com o que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro. É o sistema mais concentrador de recursos para os ricos, e mais excluidor de recursos para os pobres. A região Nordeste, se botar um percentual tanto na Caixa, quanto no Banco do Brasil, quanto no BNDES, o Nordeste é altamente excluído. E eu, como coordenador da bancada do Nordeste, só para concluir, com este nível de exclusão que temos os pobres do Brasil, o que é que tem o Brasil financiar Angola, financiar Argentina, financiar Costa Rica, financiar Venezuela, a República Dominicana, Moçambique, Honduras, Guatemala, Equador, Cuba e a Gana, nada. É apenas quem financiando, privilegiar as cinco maiores empresas do Brasil, lamentavelmente, todas envolvidas no Lava Jato daqui e no Lava Jato de lá.